Oi, senhor prefeito! O inferno está atacando? Estamos indo! Ai, ai, ai! Vamos, lindinha! Quando esse pesadelo vai acabar? Vamos acabar com esse forno velho! Engraçado! Pelo menos a gente concorda numa coisa. No quê? Cinco meninas superpoderosas significa cinco vezes mais força pra acabar com os vilões! Você tá pronta? Vamos arrebentar! Então, vambora! Tá na hora de mandar ver! Vamos pegar a garete! Cinco poderosos! Ah, fala sério! Nossa, Florzinha, adorei o seu plano! Não me agradece, agradece a Florzinha! Ah, eu não teria conseguido sem a Florzinha! Florzinha, podemos falar com você um minuto? Claro! Ah, só a Florzinha 1! Tudo que vão dizer pra mim, podem dizer pra Florzinha! Você tem que escolher! Ou nós duas, ou a dupla sinistra! Ah, eu não vou largar as Florzinhas! Elas são ótimas! Beleza! Então é hora de dar tchau! É! Peraí, o quê? Tá bom, vão embora então! Beleza! Então a gente já vai! Vamos, lindinha! Vamos fazer a nossa super equipe! Vamos ser uma dupla tão dinâmica que vão fazer vários filmes sobre a gente! Eu gosto de filmes! Eu não tô entendendo! Por que precisamos de uniformes? Qual é o problema com o uniforme atual? Ah, eu tenho mesmo que te ensinar tudo sobre ser uma super heroína? Não, tem! Tem sim! Lindinha, temos novos uniformes pra esconder nossas identidades secretas das pessoas que poderiam machucar as pessoas que amamos! As pessoas que eu amo, não! Eu amo elas! Tá bom! Por isso, a roupa! Olha só essa aqui! É durona, mandona e... Atira foguetes pela cara! Eu gostei dessa aqui! Ela vem com adesivos! Eu não acredito que a Lindinha e a Docinho queriam se livrar de vocês duas! Ai, essa coisa toda me estressou demais! Um copo de leite com morango vai me acalmar! Ah! A cana! Mas eu sou a única que bebe isso! Hum! Delícia! Ah, tá legal! Eu acho que eu vou ler o meu livro! Tô louca pra acabar de ler A Garota com o Adesivo de Dragão! Eu soube que tem uma reviravolta no final! Oh! Tá falando de quando eles descobrem que estavam no Planeta Terra o tempo todo! Ah! Então eu vou limpar a casa! Eu já limpei! Alô, oi, prefeito! A duplicada voltou! Estamos indo! Ai, cara! Roubar é tão legal! Acho que vou roubar de novo! E de novo, 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 e de novo... Mas quem? Mas quem? Que tal esse exército? E eu cheguei a pensar que roubar um tanque fosse uma má ideia! Eu também! Eu também! Eu também! Eu também! Esquadrão Duplicata! Lançar fogo! Tem duplicatas demais! Ai! Precisamos de um plano! Oh! Já sei! Operação Tanquinho! Tchau! 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 Tchau!